E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Helio Gustavo, Raspberry Pi com inteligência artificial. Aqui você aprende a fazer projetos de inteligência artificial usando essa plataforma de computação embarcada, a Raspberry Pi. Integrando com sistemas Linux, computação em nuvem, como ChatGPT e Google Cloud Plataforma, para fazer projetos de inteligência artificial, reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural e muito mais. Se você está gostando desta nova série da API Vertex de inteligência artificial da Google Cloud Plataforma, deixa o teu like aí, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Nós estamos agora programando os arquivos de tratamento em Python. Nós já sabemos fazer a solicitação e agora nós estamos fazendo o tratamento da resposta. Já recebemos a resposta da nuvem, agora é fazer o tratamento dessa resposta para você ter a saída desejada no seu sistema de arquivos. No nosso caso, a saída desejada é uma mensagem em áudio, exatamente no contexto do que você está tendo de resposta desta API. Tá bom? Na parte 1, no vídeo passado, se você assistiu, você viu que eu estava tentando ter a mesma resposta que eu tinha aqui no console da Google Cloud Plataforma. Então, quando você tem aqui, você usa esse console da Google Cloud Plataforma, escolhe um ambiente Vertex, multimodal e coloca, você recebe mais texto, você recebe uma resposta diferente. E eu estava tentando receber a mesma resposta, mas não foi possível e a funcionalidade que mais se aplica a nós desenvolvedores é essa resposta visual a perguntas. Porque você insere o texto e também você insere a imagem, tá bom? Então, eu fiz outros testes aqui, funcionou direitinho, não vai funcionar exatamente igual ao console, mas dá para você ter vários insights aí da sua imagem de forma objetiva, tá bom? Então, vamos lá. Eu voltei, né? Voltei para os arquivos da forma que estavam, né? Eu fiz uma modificação no vídeo passado, mas eu voltei da forma que estavam. E agora, qual é o objetivo? Nós temos aqui a resposta, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, só para você ter ideia, e aí, veja que ele já fez o OCR dentro da mesma API, tá bom? Eu coloquei essa imagem aqui, do livro. Me diga o texto que você está lendo. E ele deu esse texto aqui, tá? Então, funcionou direitinho. Sendo que agora a gente precisa pegar essa resposta. E como que a gente pega essa resposta aqui, ó? Eu quero pegar essa primeira linha, tá? Outra alteração que eu fiz foi nesse arquivo aqui, ó. Na parte 13. Eu vou pegar apenas uma resposta, né? Uma resposta que é a mais provável, tá bom? Mas, enfim, como é que eu faço para pegar apenas essa linha aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu preciso, aqui, esse tratamento, ele é semelhante. Então, nas outras funcionalidades, a gente já faz esse tratamento aqui. Sendo que eu só preciso, agora, fazer um ajuste em relação ao que eu fiz já das outras funcionalidades. Então, a primeira coisa é você fazer o Grap, né? O Grap, para quem não sabe, é você pegar exatamente, cortar o arquivo justamente na linha que você quer. Então, por exemplo, eu quero encontrar no meu arquivo a linha... Inclusive, eu acho que é esse modelo de resposta... Veja que é interessante. Esse modelo de resposta, a primeira resposta sempre vai ser na linha 3. 1, 2, 3. Ou 2, né? 0, 1, 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar que a resposta sempre vai vir nessa linha, na linha 2. E aí, a gente nem precisa nem fazer o Grap, basta apenas fazer o tratamento da linha em específico, tá bom? Então, vamos fazer o teste aqui? Primeiro lugar, vamos pegar um API que a gente já faz esse... Ó, o sistema de arquivo, vamos lá. Qual é um API que já faz esse tratamento de dados, né? Então, a gente vai pegar aqui... Vamos ver aqui... Vamos ver aqui um texto... Um API que vai retornar essa manhã... API de reconhecimento de texto na imagem, ó, sério. Então, vamos fazer o seguinte... A gente vai aqui, ó... Eu vou abrir aqui... Vamos lá... Ó, qual é a API... Qual é a função do arquivo Python que faz detecção de texto na imagem? É, ler texto aqui, ó... Teste, texto, imagem, já segue. Então, eu vou copiar... Eu vou vir aqui lá no meu dock, né? Aqui, ó... Isso aqui eu vou tirar... Pronto... Aí depois... Aí depois o que é que eu faço? Eu vou copiar aqui, ó... Ctrl C... Ctrl X... Sudo... Eu vou entrar dentro dessa... Desse arquivo aqui... Ó... Tratamento, resposta, OCR... Então, vamos ver aqui como é que ele faz esse tratamento aqui, tá? Sudo Nano... Tratamento, resposta, OCR... Pronto... É aqui... A gente vai pegar o arquivo... O arquivo de resposta, né? Ó... A gente pega aqui, lê o conteúdo... E a gente já pode pegar a linha exata, né? Pronto... Vamos fazer isso agora? Então, vamos lá... É... Tratamento, resposta, OCR... Então, eu vou vir aqui no INSSP... Eu não vou mexer aqui... Vai ser no... Eu vou criar no VS Code e depois eu arrasto o arquivo pra cá... Tá? Então... É... Tratamento, resposta, OCR... Tá em ordem alfabética... Tratamento, resposta, OCR... Tá aqui... E vou arrastar pra cá... Pronto... Tratamento, resposta, OCR... Pronto... O que é que a gente vai mudar aqui? Vou alterar pra Vertex... Vamos lá... Qual é o arquivo que você tá modificando? O arquivo que eu tô... Ou melhor... Que eu tô analisando... O arquivo que eu tô extraindo os dados é o arquivo de resposta... Da Vertex, né? Não quero salvar nada... É... Que é isso aqui, ó... Resposta, solicitação Vertex, 182... Aí você vem aqui no VS Code... E você altera aqui, ó... Pronto... Ele vai ler... Agora... Aqui eu quero na linha... É... Na linha... Eu vou colocar aqui... Cadê? Ó... 0, 1, 2... Eu vou colocar... Ou... 3, né? Não sei... 0, 1, 2... Ou 1, 2, 3... Eu vou colocar a linha 2... Qualquer coisa a gente muda, né? Então... O que é que a gente vai fazer aqui? Comprimento da linha... Ele vai pegar aqui, ó... Eu não quero essa aspa duplas e nem a vírgula... Né? Então, perceba... Só pra você entender... Por que calcula o comprimento? Eu sempre vou ter... Entre a primeira previsão de resposta... No início, aspa duplas... E no final, aspa duplas com a vírgula... Então, eu vou ter um caractere no início... Aí eu vou precisar tirar esse caractere... E dois caractere no final... Então, calcula o comprimento... Por isso que a gente calcula o comprimento, ó... Calcula o comprimento... Né? É... E tira... E tira... A... E tira... Uma parte do início e a parte do final... O que é que eu vou fazer aqui? Ó... Aqui a gente já vai incluindo o arquivo de resposta... Exatamente... E já reproduz a resposta... O bom é isso... Então, vamos lá... O que é que a gente vai fazer? A gente vai... É... Beleza... Aqui eu vou salvar esse arquivo... Salvar... Eu vou... Eu vou pegar... Esse arquivo aqui... Que agora eu mudei o nome, né? Tratamento... Vou vir aqui no SSP, ó... Tratamento resposta vertex... Vem aqui pro lado direito... E copiar aqui... Pronto... Agora já tá na minha Raspberry Pi... Agora eu vou na Raspberry Pi... Ó... Se a gente vir aqui, ó... Tratamento resposta vertex... Tá aqui, ó... Eu joguei pra... Pra Raspberry Pi... O meu arquivo... Aí eu venho aqui... Ctrl C... Sou do Nano... Botão direito do mouse... Pronto... Quais são as outras coisas que a gente vai fazer aqui? É... Vamos lá... Então, como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar tudo comentado... E à medida que a gente for fazendo... As palavras que eu estou vendo são... Ah, eu vou colocar aqui um outro texto aqui, ó... Eu vou colocar... É... A minha... Opa... A minha... A minha análise... Da... Imagem... É... Né... Então eu vou colocar a minha análise da imagem... Ótimo... Aí eu vou comentar aqui... Depois a gente tira esse comentário, tá? Pronto... Então eu quero executar somente aqui... E o que é que eu vou fazer? Eu vou printar... Esse conteúdo aqui, ó... Por quê? Porque eu quero saber se o meu tratamento está correto... Tá bom? Então eu vou dar um Ctrl O... Vou dar Enter e Ctrl X... Então a gente vai fazer o tratamento até ter a resposta desejada, tá? Vamos lá... Tá aqui, ó... Eu vou executar esse arquivo... Python... Aí você digita aqui, ó... PyTratamento e Resposta... Veja, ele não mostrou nada... Por quê? Porque provavelmente eu estou pegando na linha errada... Então eu vou botar lá... Ó, ele não mostrou nada no conteúdo, né? Print o conteúdo, não mostrou nada... Então eu vou pegar aqui, ó... Conteúdo... Três... Não mostrou nada... Vamos fazer o seguinte aqui, ó... É... Na verdade, ó... Eu tenho que fazer o seguinte... Eu tenho que tirar esse conteúdo aqui... Conteúdo aqui... Printar exatamente o conteúdo que eu estou pegando... Vamos ver aqui agora... Ó, faça um robô com inteligência artificial... Então quer dizer o quê? Que ele está pegando... A linha três... Tá bom? Então lá começa de um, dois, três... Se eu colocar... Ó... Se eu colocar aqui dois... Ele vai pegar a linha de predição... Oxê... Não pegou a linha de predição... Conteúdo... Conteúdo... Print o conteúdo... Ah, vamos lá... Deixa eu colocar um aqui... Isso... Predição... Então aquela linha lá... É a linha dois... Né? Então se a gente pegar aqui... Ó... Vamos voltar aqui na resposta... Ó... Então aqui é 0, 1, 2... Tá bom? Então começa de 0... Depois vai para 1... Depois vai para 2... Eu quero pegar essa primeira resposta... Então... Eu coloco lá o 2... Então eu coloco aqui o 2... Ó... 2... Control A para salvar... E executa o arquivo Python... Pronto... Retornou o texto que eu queria... Sendo que eu preciso retirar... A aspa duplas que está no início... A aspa dupla que está no final... Com a vírgula... Então o que é que eu faço? Eu primeiro... Preciso... Né? Essa... Esse tamanho é variável... Esse tamanho da resposta variável... Então eu preciso calcular o comprimento total... E depois excluir os dois últimos caracteres... E o primeiro... E o primeiro, né? Então eu vou vir aqui... Ó... Já tem aqui um padrão... Comprimento... Calculo o comprimento... Né? Então ele vai... É... Ele vai dizer o comprimento... É o que eu vou fazer... Comprimento... Igual a comprimento menos 28... É... É... Esse aqui... Eu não vou deixar... Comprimento menos 28... O tamanho do comprimento... Comprimento menos 28... Ah... Eu preciso calcular o tamanho da mensagem... O tamanho total, né? Então o que é que eu... Eu vou considerar o comprimento total... Sendo o comprimento menos 2... Por quê? Porque, por exemplo... Se o comprimento é 30... Não tem dois caracteres no final que eu quero tirar... Que é a aspa do cruz da vírgula... Aí vai ficar 28... Então ele vai tirar... Quer ver? Então eu vou... É... Vai ser menos 2... Comprimento menos 2... Aí aqui, ó... Conteúdo vai ser igual o quê? Ele vai pegar... É... Ele vai pegar o conteúdo... Ele vai pegar aqui do caractere 1... Até o comprimento... Que é, no caso... O comprimento total menos o valor, né? Então vamos fazer dessa forma... Vamos ver se vai dar certo assim... Ó... Ele já tirou a vírgula... Do final... Mas não tirou a aspa duplas... Então a gente vai... Vai vir aqui, ó... E vai... Aumentar aqui... Para 3... Tá? Então perceba que ele já tirou a aspa duplas no final... Tá vendo? Agora faltou tirar a aspa duplas no início... Então para tirar essa aspa duplas no início... Opa... O que é isso aqui, hein? É porque ele... É... Vamos lá... Agora falta eu tirar essa aspa duplas no início... Eu acho que... Se fizer isso aqui... Conteúdo split... Hum... Conteúdo 2... Vamos lá... A partir do segundo caractere... Eu acho que tem que ser... Vamos... A gente vai testando aqui, tá? Vamos a partir do... Do 4... Do 4... Opa... Tá vendo, ó... Não sei se você tá percebendo... Mas perceba que... Faça o robô com 3 de suficial... O nome tá vindo cada vez mais... Para a esquerda... Então nós estamos o quê? Fatiando... Então só falta fatiar mais um caractere... Tá? Então a gente vai fatiar agora... Esse caractere aqui, ó... Vamos pegar a partir da posição 5... E aí quando pegar a partir da posição 5... Ele vai tirar... Pronto, ó... Ficou só o nome... Faça o robô com inteligência artificial... Então a gente fez o fatiamento da string... Qual é o próximo passo agora? O próximo passo... Agora, né... Já tá tudo feito aqui, ó... Aí eu venho pra cá... E vou montar a resposta... Para o robô falar... Ele vai colocar aqui no arquivo 19... Pronto... E aí a gente vai executar... Ele precisa... O quê? Ele vai buscar na nuvem... E vai falar... A minha análise é... Faça o robô com inteligência artificial... Se a gente... Se tiver a resposta desejada... É porque a gente concluiu... A minha análise da imagem é... Faça o robô com inteligência artificial... Então terminou... Terminou... Então o que é que... Terminou não, né... O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar agora... Esse aqui... Tratamento de resposta Vertex... Que é o arquivo que já tá pegando... Fazendo o tratamento e reproduzindo a resposta... E agora eu vou incluir lá... Na API principal... A API principal é essa aqui, ó... É... O arquivo Paint principal, na verdade, né... É... Vertex... Vertex... Aqui, ó... Vertex aí... Que é pra ficar tudo automático... Tá bom? Sul do nano... Botão direito do mouse... E aqui, ó... Eu coloco... O arquivo que eu quero agora... Ó... Fazer o tratamento da resposta... Fazer o tratamento da resposta... E... Reproduzir... Resposta... Ele vai fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então eu vou digitar... OS... Ponto... System... Abre aspa... É... Aspa simples... Python... E digito o nome do arquivo... Qual é o nome do arquivo? É isso aqui... Tratamento... Resposta... Vertex... Python, né... Tratamento... Resposta... Vertex... Py... Aspa simples... E... Parênteses... Pronto... Terminou... Terminou... Terminou o nosso... Nosso desenvolvimento da API Vertex... Ctrl O... X... E agora eu vou executar... O arquivo principal... Ó... Tudo bonitinho aqui... Ótimo... E agora eu vou fazer o que? Eu vou... Vamos executar o código... Opa... O código principal aqui... A pasta... Vai seguir... Vamos copiar... Aqui, ó... Aqui mesmo... Ctrl C... Python... E botulho do mouse... Pronto... A BVR-TEX da Inteligência Artificial... Coloque uma imagem na frente da câmera... E faça qualquer pergunta sobre ela... Quantos sapatos existem nesta imagem? Então... É... A minha análise da imagem é... Ué, eita, não voltou a resposta, não, Fê? Eita, agora eu fiquei preocupado. Resposta é a solicitação Vertex. Dois. Ah, rapaz, é porque... Ele retornou... Ele retornou o número 2, não é? Vamos ver aqui na... Vamos ver aqui se na imagem tem realmente dois sapatos. Ali eu estou vendo mais de dois. Ó, ele pegou realmente dois sapatos, ó. Então tá certo. Muito massa essa API. Agora... Agora o que é que a gente precisa ajustar aqui? Ele não pegou a vírgula... Ele não necessariamente tem vírgula na resposta. Vamos ver. O que é que ele gerou? Qual foi a montagem da resposta dele, né? Arquivo 19. Resposta do robô sul, do nano. Vamos ver o que é que ele gerou aqui. A minha análise da imagem é... É, ele... Vamos voltar lá no tratamento. Eu vou. Aqui. Pronto. Vamos executar... E só esse arquivo aqui pra gente ver o que é que tá acontecendo. A falha é aqui no tratamento, tá? Ó, não tá tratando nada, né? Ah, eu já encontrei onde foi o erro, tá? Onde é que foi o erro? Perceba que quando nós estávamos analisando a resposta anterior... Vou mostrar aqui pra você. Perceba que tinha mais de uma resposta. E toda vez que você tem mais de uma resposta... É... As respostas sempre no final tem uma vírgula. Indicando que na linha abaixo você tem a continuidade daquela informação. Sendo que como nós escolhemos agora apenas uma linha, não tem mais vírgula. Se não tem mais vírgula, o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso reduzir uma quantidade lá do meu tratamento. Aqui, ó. Então aqui o comprimento... Ele não vai ser comprimento menos 3. Vai ser comprimento menos 2, tá? Então eu vou salvar. E agora se executar, vai ter 2. Tá bom? E aí vamos ver o que é que ele vai falar agora. Lembrando que desse tratamento já tem a resposta, tá? A minha análise da imagem é 2. Beleza? Então nós terminamos o nosso projeto, tá? Então vamos fazer um teste final aqui dessa funcionalidade. Juntando com o arquivo principal do nosso projeto. Vamos colocar... Deixa eu ver... Sei lá, qual que é a imagem aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho... O conjunto de folhas, né? Então vamos tirar a foto ali do peixe. Qual é a cor do peixe que está na imagem? O conjunto de folhas, né? A minha análise da imagem é red. Red, vermelho. Agora eu assino que tem um problema aqui. Não é um problema, né? E massa, né? Ele realmente identificou o correto. Vou mostrar aqui pra você a imagem. A imagem de um peixe que tem aqui no aquário, né? E na verdade não terminou. Não terminou. A charla tinha terminado. Mas enfim, a imagem é essa aqui, ó. Ó, ele identificou a red, vermelho, né? Tem um peixe ali na imagem. É... Então o que é que eu vou fazer? O vídeo já está em 26 minutos. Na próxima... No próximo vídeo, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um pequeno ajuste pra fazer a tradução. A gente já fez esse... Já tem outro código que faz isso aqui. Então vai ser fácil. Ele vai fazer a tradução desse texto, né? A tradução desse texto aqui que ele recebeu. Então antes de montar a resposta... Então naquele tratamento lá eu vou tirar, reproduzir a resposta. Eu vou traduzir pra depois traduzir, pra reproduzir a resposta, tá bom? Então nós vamos inserir ali a app de tradução, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Te espero no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like. Valeu. Tchau. Tchau.